A CIDADE NO BRASIL 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 E esses aqui são os cursos Esse aqui na verdade É um curso de longa duração É mais ou menos um ano E tem alguns professores Alguns pesquisadores na Fiocruz Que estão envolvidos Com esse curso E além disso nós temos A gente tem uma verba anual no qual a gente utiliza para fazer os workshops. Então, todo ano a gente faz propostas. Cada laboratório pode receber verba para realizar até um curso ou um workshop por ano. Então, a gente vai fazendo, em geral, ou a gente faz um curso por ano, ou então espera dois anos e faz um internacional para poder chamar mais gente. Então, a gente vai fazendo essas atividades ao longo do ano. Diogo, lá no biotério, vocês trabalham somente com o capodonto? E também tem aqueles dados, com o conselho de ética, para fazer todos esses testes? Sim. Lá na Fiocruz, nós temos, poderia mostrar aqui, nós temos biotério com o uso de animais menores, roedores, no caso, camudongos e ratos. E temos também o canil, no qual a gente faz pesquisa. É lógico, todas as atividades que a gente realiza no centro são respaldadas, mas por um conselho de ética, de uso animal. A gente não tem cães de raça, beagles, embora tenha uma sociedade lá que vive acusando a gente de utilizar animais beagles, animais de raça e tal. Mas, eu entendo, acho que cada um tem a sua postura, a gente tenta fazer as coisas com a maior seriedade, responsabilidade, mas é realmente algo que a gente não tem como abrir mão. As pesquisas realmente dependem, sim, as pesquisas médicas em saúde dependem do uso de animais. A gente tenta fazer de uma maneira com bastante seriedade, minimizar qualquer dor, qualquer sofrimento, entendeu? E, lógico, minimizar, só usar realmente o animal quando é necessário. Mas é algo crucial das nossas atividades. E, realmente, é algo que tem sido bastante difícil, porque já tentaram invadir o centro, já tentaram, então, já fizeram várias ameaças, já teve jornalistas já fazendo filmagem nas dependências do centro, utilizando imagens fraudulentas e mostrando na TV, dizendo que a gente tem animais de raça e que os animais estavam sofrendo coisas que não eram, ou seja, fizeram montagem, né? E tentaram realmente invadir o centro, já duas vezes. E isso obrigou a gente a ter que duplicar o número de segurança. Então, você vai lá, está cheio de segurança no centro, só tem uma única portaria agora, teve que levantar o muro, teve... E aí, lógico, né? Aí começam a dizer, ah, aumentaram o muro porque estão escondendo os animais, entendeu? Com essas coisas. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente fica com medo, porque o que você vê, o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, eles não apenas pegaram os animais, mas fizeram questão de destruir tudo, né? E imagina você chegar, no outro dia, chegar e ver o seu laboratório destruído, sem nada, né? Então, não é algo, não é brincadeira, não é algo que a gente... Nossa senhora de hoje comentarem, não é esse a respeito dele, ou seja, ao meu ver, essas pessoas deveriam se oferecer como... Eu estou referindo salvar as outras pessoas, porque ninguém realmente que faz pesquisa quer maltratar qualquer coisa, nem a célula a gente quer, quer realmente desenvolver a pesquisa em que a gente vai poder usar aqueles dados que todo mundo se oferecia, aí vem meia dúzia, no fundo, são meia dúzia, que não se oferecem nem para doar sangue, muito provavelmente, e querem deturpar o ambiente como um todo. Voltando ao outro assunto que o Alcântor falou para ele fazer a pergunta dos produtos naturais, eu tenho em mente que, por exemplo, muitos dos produtos naturais não foram testados, porque a dificuldade que você tem de manter quantidades razoais para fazer o teste, geralmente não se consegue, e aí, então, já tem um número muito grande de substâncias que, apesar de serem isoladas, foram ensaiadas. Então, os modelos que agora se faz sim e se produzem aqueles outros, serão baseados principalmente naqueles que apresentaram atividade. Mas nada impede de um futuro próximo existir uma outra classe ali que, eventualmente, possa afluxar e substituir e substituir. Não é substituir, como você falou, você tem várias formas de malária que você precisa de diferentes medicamentos para tratar. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.